Já vai complicar, pegou, complicou pro flu, rolou um bolão, pará, limpo, arrumou, pontuou, atirou, cruzado, vem cá, Henrique Mendoza guardou! Gol do Mengão! Gol do Mengão! Gol do Mengão! Gol do Mengão! Gol do 27 na camisa, pega de primeiro o filezinho, e eu falei que só não pegasse, ia complicar, caiu a casa, tricolou no Mengão, tava bombando o macaque, babou pro flu, vestido pro negro, não tem pra ninguém! Gol do Napa, Gol do Napa, Gol do Napa, vestido pro negro, não tem pra ninguém! Rala, 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 fusão, barato bom, barato bom, é do Mengão, queridão, o coro fome no maraca, o placar agora diz! Vai ser obrigado, Mengão, queridão do coração, Mengão! Luminense! Luminense zero! Manda a bola pra frente, o Flamengo retoma, ganha pelo meio do campo, toca a bola, para o domínio do Diego, levantou um bolão, para o Bruno Henrique, matou, limpou, apontou, atirou, guardou! Gol do Flamengo retoma, Bruno Henrique de novo, para o Mengão, queridão, às 5 minutos e 5 do segundo tempo, aumentando o placar, porque o Mengão vai vencer, 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 com raça, amor e paixão, vestido pro negro não tem pra ninguém! Rala, 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 fusão, barato bom, barato bom, é do Mengão, o Coro Fome no maraca, o placar agora diz! Vai muito bem, obrigado, tem dois gols do Bruno Henrique, Mengão 2! Zero! Dá o toque no meio, o campo errado, entrega a bola, Bruno Henrique meteu na frente, Diego, tremendo agito, vai marcar o Pocatinho, agora! Gol de gol! Gol do Flamengo, Gabriel Barboso, Gabigol! na metida de bola longa a supervivência do Brunei que meteu barbaríssimo ataque do Mengão esse homem fortalece a massa é do Mengão, queridão Gabigão, vestido do Brunei não tem pra ninguém o Placar vai sendo dilatado vira goleada o Placar agora diz Mengão, queridão 3 vai bem, obrigado 2 do Brunei ganhou vira na direita a Calazan Zabri pediu recebeu, dominou, partiu pra dentro entrou na área, arrumou, ajeitou, apontou, atirou pra trás recebeu, dá para o novo, guardou gol 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 Fluminense Fluminense pegou a bola virada ele vinha pela esquerda fechou e alcançou o cruzamento, mandou-me de prima estufando a rede Dodi Dodi camisa número 15 aos 18 minutos 18 nesta etapa o clima diminui faz também a festinha tricolor rola 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 Mengão barato bom barato bom eu tenho amor ao tricolor gol 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 rola 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 mengão barato do mundo fusão coru comino maraca e placar agora de menão mengão queridão tem 3 2 do brunenrique outro do gabi gol Fluminense agora um Dodi bola para o Fluminense centrada na boca do gol testado gol gol do Fluminense do Fluminense o roxo tribulou João Paulo o Fluminense colocou a bola para o fundo da rede o cruzamento na boca do gol a bola pintou para o garotão na 23 João Pedro mete no fundo da rede o João Pedro vai fortalecendo a massa reduz o placar João Pedro João Pedro agora para o Fluminense cruzão é por narrar essa paixão que vem de dentro um sentimento verde tanto e quererá eu tenho amor ao tricolor o Fluminense é o que tem o que você não lá 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 baratou bom baratou bom a difusão aos 26 é pra complementar reduz o placar o 3 a 0 vira 3 a 2 o coru combinou Maraca placa agora de 3 Bruno Henrique Bruno Henrique Gabigol 2 2 João Pedro 1